Você já ouviu falar sobre a fratura por estresse? Você sabe o que é? Se não, assista o nosso vídeo e nós entraremos em detalhes sobre esse tema. Olá, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre a fratura por estresse, um tema extremamente comum, um diagnóstico extremamente comum nos dias de hoje, principalmente em corredores amadores de rua, que começam a correr de início súbito. Então assistam o vídeo agora que vocês vão saber mais informações sobre esse tema. Vamos falar agora sobre fraturas por estresse. A fratura por estresse é um conjunto de pequenas lesões no bicootrabeculado ósseo. Geralmente ocorre devido a um pacto frequente e acontece mais nos ossos da perna e do pé. Então, geralmente ela ocorre no aumento da prática esportiva, principalmente atletas profissionais, militares, também ocorre bastante fratura por estresse, e está associada ao excesso abrupto na prática esportiva. Fatores pré-exponentes são déficit de vitamina D, paciente com osteoponia ou osteoporose, e o início de exercício físico intenso de forma abrupta. É aquele caso que a gente falou, aquele atleta que corre 5 km 2, 3 vezes por semana, e aí vai começar a treinar para a meia maratona, e aí começa a correr 15 km quase todos os dias. Então ele não descansa, isso gera fadiga muscular, e o músculo deixa de exercer sua função protetora, sobrecarregando o sistema músculo esquelético. A gente tem essas duas classificações, que é a de alto risco e baixo risco, dependendo da zona de extensão do osso que está cometido, a de baixo risco tem um menor prognóstico. O quadro clínico é dor generalizada, principalmente quando pisa, quando realiza a carga, piora com a atividade física, melhora com o repouso, geralmente a rochedão, a equimose não é comum. Então o diagnóstico, o paciente faz o raio X, o raio X vem normal, não tem nada, mas aí você faz a ressonância, você observa esse edema ósseo enorme, e dá para ver até um traço da fratura aqui. Essa paciente era exatamente o caso que a gente falou, uma corredora que estava treinando para uma... começou a treinar para beber a maratona, aumentou subitamente a carga. Mas repare que a cortical do osso está íntegra, não rompeu a cortical. Como é que é o tratamento? Por baixo risco, a gente interrompe a prática de atividade física e repouso relativo. No de alto risco a gente imobiliza, retira a carga, e avalia a localização da fratura, o nível de demanda do paciente, e em alguns casos a gente faz a cirurgia. Por exemplo, o atleta é giba, tentou tratar conservador, viu que não estava evoluindo bem, partiu para a cirurgia rápido, recuperou bem, e voltou aos treinos com brevidade. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no nosso canal do YouTube. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like no vídeo, curta o nosso vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe seus comentários logo abaixo, que nós estaremos respondendo assim que possível. Muito obrigado a todos. Obrigada. 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 Obrigada.